Rosa Maria, grande samba. Isso. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor morreu. Um dia, encontrei Rosa Maria, na beira da praia, a solução. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor. O amor morreu, não sei ainda explicar, qual a razão de Rosa Maria desprezar meu coração. Eu fazia-lhe toda vontade, será que ela tem outra amizade? Um dia, encontrei Rosa Maria, na beira da praia, a solução. Eu perguntei o que aconteceu, Rosa Maria me respondeu, o nosso amor morreu. Não sei ainda explicar, qual a razão de Rosa Maria desprezar meu coração. Eu fazia-lhe toda vontade, ai, ai, será que ela tem outra amizade? Eu nunca me esqueço de uma famosa noite na matriz da climação. E o pessoal se excedeu um pouco na bebida e era dia de todos os santos. E começaram a dar uns amassos nas moças e tal. E o padre ficou muito amolado, uma hora ele subiu lá e disse, olha, eu queria lembrar a vocês que não é mais dia de todos os santos, hoje é dia dos mortos. Levantou o senhor e disse, e para os mortos nada? Tudo! O padre começou a chorar e foi embora. Um samba de São Paulo Paulo Vanzolini Já me acostumei Já não ligo Até exibo Certa naturalidade Amei Perdi Senti saudade Rui osso muito duro Arrastei Bonde pesado Hoje sou um homem mudado Faço planos pro futuro Não penso mais No passado Já me acostumei Com dia a dia Em vez de vida inteira Relógio em vez de retrato Na cabeceira Posso lhe dizer Posso lhe dizer Que olho pra ela e nada sinto Posso lhe dizer Com a cara limpa Com a cara limpa Enquanto minto Posso lhe dizer Posso lhe dizer Posso lhe dizer Do Moraes Moreira Moraes Moreira E seu Osmar E seu Osmar Macedo Do Dodô Osmar Tem o Pumbo Correio Foi criado aqui Desde lá Quando me furaram A primeira bola No meio da rua Na minha terra Na minha terra Quer dizer Em Juazeiro Onde se dá O mesmo tempo E tuaçu Lembra dessa música? Não, não pensa não Pumbo Correio Voa depressa E essa carta Leva para o meu amor Leva no bico Que eu aqui fico esperando Pela resposta Que é pra saber Se ela ainda gosta de mim Pumbo Correio Se acaso um desencontro Acontecer Não perca Nem um só segundo Voar o mundo Se preciso for O mundo voa Mas me traga Uma notícia Pumbo Correio Voa ligeiro Meu mensageiro E essa mensagem de amor Leva no bico Que eu aqui fico cantando Que é pra espantar Essa tristeza Que incerteza No amor Traz Pumbo Correio Nesse caso eu lhe conto Por essas linhas A que ponto quer chegar Meu coração O que mais gosta Volta pra mim Seria assim A melhor resposta O que mais gosta de mim O que mais gosta de mim O que mais gosta de mim Pumbo Correio Pumbo Correio Nesse caso eu lhe conto Nesse caso eu lhe conto Por essas linhas A que ponto quer chegar Meu coração O que mais gosta de mim Pra mim seria assim Pra mim seria assim A melhor resposta Porque eu lhe conto